Aero-nave de reconhecimento pronta! Aissão de bombardeio A-Zone está pronta! Aero-nave de reconhecimento pronta! Aero-nave de reconhecimento pronta! Aero-nave de gordo! Aeronave de reconhecimento à espera de ordem Aeronave de reconhecimento à espera de ordem Aeronave de reconhecimento à espera de ordem Atenção de bombardeio, Enzo, está pronto! Jogue a arma! Divisão de artilharia pronta! Aguante o pacote de ajuda está na caminho, proteja a zona de entrega! Atenção de bombardeio, Enzo, está pronto! Atenção de bombardeio, Enzo, está pronto! Atenção de bombardeio, Enzo, está pronto! eu tô mudado agora o bodybuilder que nunca foi para a academia eu passei na frente da academia as 3 vezes eu tô dando uns coups aqui da porra é meu lado que a dor é meu lado é meu lado Obrigado.